Essas são as últimas imagens de Aline Mendes e a sua filha de apenas 3 anos. Elas estão em um ônibus, indo em direção a uma escola em um bairro de Londres, buscar os seus outros 3 filhos. Infelizmente, pouco tempo depois, uma caminhonete se aproximaria e um homem cometeria um ato terrível contra Aline. Esse foi um dos crimes mais bárbaros cometidos por um brasileiro em outro país. Um homem descontrolado, tomado por ciúmes e posse, perseguiu a sua esposa durante meses, utilizando todos os recursos possíveis. Mesmo sob a proteção da polícia, ela não conseguiu fugir dele. E os seus filhos são traumatizados pelo que aconteceu com a mãe. Esse é um roteiro baseado em um vídeo feito pelo canal Coffee House Crime, com algumas adições de informações mais recentes. Eu geralmente trago casos ocorridos no Brasil, mas esse feminicídio merece mais visibilidade, e a história de Aline não pode ser esquecida. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu tô aqui com a Amy pra apresentar o meu canal pra vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui pro YouTube, voltados pro tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 190 casos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que saem de terça-feira e sexta-feira às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher em geral e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você tem algum caso que queira que eu traga aqui no canal que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo pra que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recatutados, bora pro vídeo. Aline Mendes Aline Mendes tinha apenas 39 anos quando tudo aconteceu, em fevereiro de 2019. Embora tenha vivido a maior parte da vida em Minas Gerais, Aline nasceu em São Paulo em 1979, mas é considerada mineira de coração. Ela era a mais velha de quatro irmãos, e foi descrita como uma mulher linda, inteligente, feliz e carinhosa, que era amada por todos. Ela também era muito calorosa e hospitaleira, uma pessoa gentil, generosa e otimista. A família de Aline era humilde, e não tinha boas condições financeiras. Por isso, ela precisou amadurecer muito rápido e ajudar a sua mãe nas tarefas domésticas, já que o seu pai trabalhava o dia inteiro. Quando chegava do trabalho, o pai dela bebia muito, e às vezes deixava a Aline cuidando dos irmãos mais novos, o que fez ela criar uma responsabilidade precoce. No ano de 2001, ela começou a trabalhar em uma loja de roupas para ajudar a família com as contas de casa. E lá, ela conheceu seu futuro marido, um homem chamado Ricardo Godinho, que tinha 24 anos, e trabalhava na mesma loja que ela, como entregador. Aline não sabia disso inicialmente, mas Ricardo já havia sido casado e tinha um filho. E ele era descrito pela esposa como um homem controlador e mimado, que fazia uso de entorpecentes e era depressivo. Porém, ele se mostrava um cavalheiro no início da relação com Aline. Eles se encontravam sempre após o trabalho, e após dois anos, assumiram a relação, que duraria mais de 17 anos. Como ela passou por muitos problemas em casa, via na relação com Ricardo uma chance de recomeçar a vida, e estava muito otimista. O casal sonhava em se mudar do Brasil para ter melhores condições de vida. Foi então que o Ricardo descobriu que ele tinha direito ao passaporte europeu, pois tinha descendência italiana. Esse passaporte dava acesso a vários países da Europa, e a Inglaterra foi a escolhida. Mais especificamente, Londres. O casal, então, falsificou uma certidão de casamento para qualificar a imigração, e em poucos meses, se mudaram para a Inglaterra. O plano inicial era apenas juntar dinheiro e voltar para o Brasil em pouco tempo, mas eles adoraram o país e preferiram continuar morando lá. Logo que chegaram, Aline conseguiu um emprego no albergue no centro de Londres. Ela adorava o trabalho, pois podia acolher as pessoas necessitadas. Foi nesse trabalho que Aline conheceu uma das suas melhores amigas, também brasileira. Após quatro anos trabalhando juntas, elas decidiram iniciar um empreendimento vendendo bolos de aniversário decorados, que eram muito procurados na região, e a empresa estava crescendo bem. Logo após a inauguração, Aline descobriu que estava grávida de Ricardo, e assim que o bebê nasceu, eles descobriram que ele tinha muitos problemas de saúde. O casal ficou com medo por conta das idas constantes ao hospital. Eles poderiam ser descobertos como imigrantes legais. E, por conta disso, no final de 2008, eles decidiram voltar para o Brasil. Lá, o filho poderia receber os cuidados adequados e de qualidade. Embora a estadia era prevista para ser curta, eles passaram vários anos no Brasil, e durante esse período, Aline teve mais dois filhos, ambos meninos. Aline estava vivendo uma das melhores fases da sua vida, já que ela sonhava em ser mãe e ter uma família feliz. Porém, a volta para o Brasil não deixou Ricardo feliz, que começou a ter problemas com álcool e drogas. Devido a isso, o relacionamento entre eles foi ficando desgastado, e o comportamento de Ricardo em relação a Aline mudou drasticamente. Ele passou a ser ciumento, possessivo, controlador, e também a agredia e a abusava fisicamente. Por conta disso, eles se separaram por um tempo, mas ela o aceitou novamente, quando ele prometeu se livrar do vício e mudar de comportamento. Mas, como vocês podem imaginar, ele nunca mudou, e os abusos e as agressões não só continuaram, como pioraram. Aline continuava na relação, mas por conta dos seus três filhos, e também, ela não queria ver o Ricardo afundando no vício. Eles, então, decidiram voltar para Londres, pois a vida lá parecia muito melhor. Eles desembarcaram em 2014, mas, diferente da primeira vez, Aline encontrou muita dificuldade para arrumar um emprego, assim como Ricardo, que continuou usando entorpecentes. Nesse período, o homem teve a ideia de iniciar uma pequena empresa de construção, que cresceu rápido e servia como sustento da família. Como ele não entendia nada de finanças e contabilidade, deixou Aline cuidando dessa parte. Aquela amiga de Aline que trabalhava junto com ela ficou feliz com a sua volta a Londres, e vendo que eles estavam passando por dificuldades, ela ofereceu sua própria residência temporariamente, até eles se reerguerem. Nesse período, eles tiveram mais um filho, dessa vez uma menina, a única do casal, totalizando seus quatro filhos. Mesmo morando sobre o mesmo teto, ninguém percebia a realidade do casal, que era marcada por agressão. Nas redes sociais, eles compartilhavam fotos em família, aparentemente felizes, mas isso era uma farsa. Até que, em uma certa noite, no ano de 2018, algo aconteceu. A amiga de Aline e o seu marido estavam dormindo, quando escutaram a mulher gritando. Eles se levantaram e foram ver o que aconteceu. Eles encontraram Aline em pânico, e Ricardo parado próximo a ela. Ela havia acabado de ser asfixada por ele. Mesmo Ricardo em tratamento contra o vício, essa era uma situação muito recorrente na vida do casal. Sempre que Aline ameaçava deixá-lo, ele se mostrava violento. Vendo que a relação estava completamente insustentável, Aline começou a planejar como deixaria o marido, já que seria difícil por conta dos filhos e também por conta do visto. Porém, em um certo dia, ao olhar para as finanças da empresa leigamente, Ricardo achou que viu um erro na contabilidade. 37 mil libras estavam supostamente faltando. Ele então acusou Aline de roubá-lo, pois estaria planejando se separar dele e voltar para o Brasil. Mas, foi comprovado que Aline não o roubou. Era simplesmente um erro nos cálculos, e o dinheiro continuava lá. Isso o deixou furioso, e ele acabou bolando um plano utilizando a sua manipulação para evitar que Aline se separasse. Ele disse que queria se separar dela, pois conheceu outra mulher e iria se casar com ela, mas era mentira. Ele esperava que ela implorasse para ele voltar para ela, mas seu plano não deu certo, já que ela ficou feliz com a notícia e disse para ele se apressar com o casamento. A relação ficou mais complicada ainda no Natal de 2018, quando a amiga de Aline e seu marido viajaram para o Brasil, deixando a casa para o casal. Durante esse período, as agressões se intensificaram e Aline tinha muito medo do marido. Ela chegava a ficar trancada no banheiro ou em seu quarto por dias e saía apenas para cuidar dos filhos. Ricardo tinha receio de que a esposa fosse embora, então, para impedi-la, ele rasgou os passaportes dos seus filhos na frente dela. Por conta de ter as raízes italianas, Ricardo tinha vantagem sobre Aline legalmente, então, ele ameaçava denunciá-la para a imigração. Mas, isso não foi suficiente para impedi-la e, em 27 de dezembro de 2018, ela acionou a polícia dizendo que temia pela sua vida e pela segurança de seus filhos. Felizmente, sua denúncia foi levada a sério e a polícia forneceu a Aline uma casa segura longe do alcance de Ricardo. Seus amigos foram muito importantes nesse período e chegaram até a criar um grupo privado nas redes sociais para apoiar Aline nesse período difícil. Lá, eles discutiam como ela poderia fugir e também a apoiavam emocionalmente. Aos poucos, ela estava retomando o controle de sua vida, mas não imaginava que o Ricardo estava planejando um crime terrível. Após a separação, Ricardo encontrou em casa um monte de itens antigos deixados pela ex e ele acabou encontrando um antigo cartão de memória de Aline. Ele colocou em seu celular e percebeu que tinha acesso a todas as suas mensagens e ao seu e-mail e também estavam conectados ao seu atual número. Ele também teve acesso ao grupo de apoio que os seus amigos formaram e descobriu sobre os seus planos de separação. Ricardo permaneceu escondido apenas observando as mensagens e agora ele sabia sobre todos os seus planos e todos os passos que ela dava. E o pior de tudo é que ele podia rastrear o iPhone de Aline utilizando o recurso encontrar meu iPhone e também podia fazer login na conta de Aline e verificar as fotos do seu armazenamento em nuvem que detalhavam sua localização atual. Ao longo daquele mês Ricardo rastreou a casa que a polícia forneceu a Aline e tentou invadi-la por duas vezes ambas resultando em prisão. Devido aos problemas com a polícia Ricardo meio que perdeu a guarda dos filhos e só poderia vê-los supervisionado. Suas últimas publicações nas redes sociais estão relacionadas ao afastamento dos filhos e ele diz que podem estar distantes fisicamente mas a energia deles é tão conectada que estão apenas a um pensamento de distância. Por conta do afastamento sua depressão piorou e os problemas com o vício aumentaram. Isso o deixou furioso e ele passou a ameaçar tirar a vida da ex por mensagens. Os amigos de Aline a aconselharam a mostrar essas mensagens para a polícia mas ela queria evitar conflitos e não fez. Aline pensava que enquanto estivesse com os filhos ele não faria nada com ela justamente para eles não verem então ela achava que ao lado dos filhos estaria segura. Por conta disso ela passou a levar sua filha de 3 anos de idade a todo lugar que ela fosse. Todos os dias ela saia de sua casa provisória e viajava até a cidade de Ewell cerca de 30 quilômetros de Londres para buscar os seus filhos na escola e foi em uma dessas idas que o Ricardo tirou a sua vida. No dia 8 de fevereiro de 2019 como fazia todos os dias Aline pegou um ônibus com os filhos até a escola em Ewell ela fazia isso duas vezes ao dia uma na ida e outra na volta ela então deixou seus filhos na escola e voltou para casa nesse mesmo dia Ricardo saiu de casa para trabalhar mas além de levar a sua caixa de ferramentas ele também levou uma fita de cozinha após terminar o trabalho ele dirigiu sua caminhonete preta e parou em um estabelecimento para abastecer o carro e uma câmera de segurança capturou todos os seus movimentos durante o entardecer Aline junto com a sua filha de 3 anos pegou novamente a condução para buscar os filhos em Ewell as duas embarcaram no ponto de ônibus habitual e foram em direção à escola as câmeras gravaram suas movimentações pouco depois de 2h30 da tarde poucos minutos depois elas descem do ônibus e se dirigem a pé até o colégio o ônibus continuou seu percurso e as câmeras de segurança dele registraram uma caminhonete preta parando em frente ao ponto que elas desceram era a caminhonete do Ricardo ele saiu do veículo e foi em direção à ex-mulher e a filha que estavam paradas ao lado de um grupo de mães que também aguardavam pelos filhos Ricardo saiu da caminhonete completamente sem emoções e sem dizer nada em suas mãos ele carregava a faca que havia pego mais cedo na cozinha o homem foi pra cima de Aline e agopiou várias vezes totalizando sete golpes em 17 segundos quando ele terminou o ataque soltou a faca voltou pra caminhonete e fugiu as mães que estavam ao redor ficaram horrorizadas e impediram que a filha de Aline visse a mãe caída lá sem vida mas infelizmente ela já tinha visto a cena toda elas então ligaram pra polícia e cuidaram da criança enquanto eles não chegavam mas era tarde demais pra poder salvar a mulher uma caçada foi lançada pra encontrar Ricardo Godinho depois que um de seus colegas ligou pra polícia informando que ele havia confessado por telefone o crime contra a ex a caminhonete de Ricardo foi parada pela polícia cerca de uma hora e meia depois do crime e ele foi preso o julgamento se deu alguns meses após o ocorrido em julho de 2019 e durou quase 15 dias Ricardo negou todas as acusações e disse que não tinha ideia do que estava fazendo ele disse que não queria tirar a vida da mulher mas não controlou seus impulsos de raiva após não poder mais ficar com os filhos ao condená-lo o juiz frisou que o crime foi cometido na frente de uma das filhas do casal ele disse nenhuma criança deveria ter que ver o que a sua filha de 3 anos viu naquele dia Ricardo então foi condenado a prisão perpétua em Londres com sentença mínima de 27 anos de prisão mas em 2022 a justiça autorizou que ele pudesse cumprir sua pena no Brasil e ela poderia ser adaptada para 30 anos de reclusão a prisão perpétua é a punição mais grave da justiça inglesa já no Brasil a pena máxima aplicada seria de 30 anos por isso a alteração na decisão foi levado em conta os princípios humanitários como que o Ricardo cumpra sua pena em um local próximo da família ele então foi levado para a penitenciária Nelson Hungria em Belo Horizonte o corpo de Aline Mendes chegou ao Brasil devido a uma campanha virtual feita pela família já que o custo necessário era superior a 3.500 libras totalizando aproximadamente 20 mil reais quanto aos filhos de Aline que tinham 3, 6, 8 e 12 anos ficaram em um lar adotivo até que a família materna os buscou pelo que eu li eles hoje moram todos juntos em Belo Horizonte cidade natal de Aline e essas são as últimas notícias que temos do caso bom gente esse foi o caso de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho e não esquece de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela até o próximo vídeo beijos tchau 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 tchau